Ô Fabinho, como é que é homem? Você vai desenrolar? Não vai? Eu tô de olho no queijão aí, rapaz. Tá de olho, Renan. Falar pra você, cara. Eu acho que finalmente eu vou conseguir fechar aquele negocinho lá que eu queria com o Stary, cara. Finalmente, mano. Tá demorando. E aí, Staryão? Como é que é? Vai fechar um negócio com mim aí ou não vai? Se depender de mim, a gente fecha, mano. Eu converso com o pessoal da Clash, consigo ficar com o Trator Zone top deles também. E vai dar bom pra todo mundo, mano. Vai dar bom falar pra você, Stary. Eu pedi pro pessoal aí de casa. Falei, ah, o pessoal queria tanto que eu comprava um T9. Mano, o pessoal comentou muito o hashtag T9. Então, só pra confirmar mesmo, Stary, eu quero ver o pessoal de casa. Quem quer que eu fico com o T9 do Stary, já comenta o hashtag T9. Eu acho que merece, cara. Porque, mano, eu vou dar o Rodolfo em troca, Renan. Você acredita? Não, não, não. Foi. Foi o Staryão. Ah, eu não sabia disso, não. Mas dá pra nós fazer tipo um churrascão, uma feijoada boa. Não, não, o Rodolfo. Não, né? Meu amigo. Ué, você não me deu? Ô, Fabinho, dá o Rodolfo dele pra alguém. É, né? Fala. Pera, mas o Rodolfo não é apelido das tuas partes íntimas, não, né? Não, não. O Rodolfo é o porquinho. Ah, é o porquinho mesmo. Então, eu vou fazer a feijoada dele, não quero nem saber. Ó, galera. Ó o casezão. Se liga. É, e o Renan vai ficar com o meu case, então, né, Renan? Exatamente. Ó, Fabinho. Aqui, ó. Sabe o que vai ser mais bacana? O que? Vou ficar com o Macanário padronizado, mano. Eu tenho o case Puma, tem a case Zona aqui, que é a maior que temos atualmente, que é 92,50. E vai ter o Staryl Zona aqui também, mano. Você tá maluco, hein? Nossa, o Staryl é um pouco desimildo, né? A maior que nós temos aqui atualmente. É, vai vendo se o bichinho não tá podendo. Rapaziada, voltando aos assuntos da fazenda, então, mano. A gente fez uma colheita aqui, uma mega colheita de girassol. E agora, vamos, mano, partir pra próxima, velho. Vamos fazer um plantio muito louco aí, mano. Vou dar certeza. Vai que vai, então? Vai que vai. Nossa, tem uma pequena pobre minha, mano. A esqueleto tá cheia aí, Staryl. Tá cheia? Então, vamos fazer o seguinte, mano. Deixa a escolha... As colheitas dela tá vazias? Deu pra descarregar tudo? A minha tá, a outra aqui, eu não sei. Vamos levar a Scania Azul e o Bazooka perto do Silo. A gente consegue descarregar tudo lá. E tem que fazer uns esquemas. A gente vai na colheitadeira, pega a Bazooka pra nós, se puder, fazendo favor. Tá, mano. Eu tô com a Bazooka aqui, mas tem que ver se tá tudo descarregada. Porque tá sobrando espaço aqui na minha Bazooka aqui, mano. Traz o caminhão pra nós, Sabinho. Caminhão? Isso, traz o caminhão pra nós. Deixa eu ver aquela... Pra lá de um deer, como é que ela tá. Essa aí que você tava tá descarregada, né, Fabinho? Cara, essa aqui sim. Tá vazia. Então, beleza, então. A minha eu sei que tá descarregada. Eu vou dar uma conferida na outra lá, galera. Pra gente ver se não ficou grão, tá? Porque como tem espaço sobrando aqui, a gente põe tudo aqui dentro, tá ligado? E já leva. Pô, perguntei, você tá ligado com o caminhão ali na sede, né? Isso, lá perto. Vai descarregando ele pra nós já, tá ligado? Se puder. Isso. Tá, eu ia falar porque ele tá lotado. Eu ia dizer, nem vale a pena levar, mas se é pra descarregada ele dá. Olha a sorte, Fabinho. Olha a sorte. E tem uma coisa... Tem uma coisa também, mano. Tem um pouquinho de milho lá na fazenda. Que se puder já vender pra nós, já ficaria bom também, mano. Mas é bom de vender ele. Você fala de eu pegar o caminhão, descarregar o girassol, colocar a milho e vender o milho. Isso, seria bom. Tá. Olha, se eu não vim aqui, viu, galera? Se eu não vim aqui, ia ficar com a litadeira mais de meia aqui, cheia aqui, ó. E é? É, eu também peguei uma de um Jujo jogado lá na frente, mano. Lembra que o empregado parou lá? Também tinha girassol. Então, tinha aqui dentro da Kles aqui. Se eu não voltasse aqui, ó. Ia ter que voltar aqui de novo, mano. Ainda bem que eu vim aqui conferir, né? Ou os caras da Klesleva, né? Porque é a última colheita dela pra quem não perdeu aí, né, rapaziada? Não tá ligado? A última. Galera, eu vou salvar o Jujo que deu uma travada e eu temido. Sim, é. Tem que cuidar. Eu percebi, eu percebi. Salvei. Nossa, mano, esse tratão é muito lindo, velho. Esse é qualificado, né, né? Ah, eu acho que eu com o Renan vai conseguir descarregar direto com a bazuca, mano. Lá dentro do circo. Vamos testar. Vai sim. Tudo questão de tempo. Tá, ô, Staley. Seguinte, então. Eu tô descarregando o girassol. E eu consegui atravessar a lona com o cano aqui. Beleza. Eita, nós. Manos, uma coisa muito legal que a gente andou conversando aí nos episódios passados é que a gente vai fazer um trabalho diferenciado que a gente não fez nessa fazenda ainda com uns maquinários muito brutos, galera. Então, preparem-se aí que vem plantio de milho, tá? Muita gente acertou o que a gente vai fazer. Agora, mais gente vai acertar mais ainda, né? Porém, não vou falar o que é ainda. Por enquanto é segredo, mas, mano, é coisa boa, isso eu posso dizer. A maioria vai saber o que é, tá ligado? Mas não vai saber qual é o maquinário que a gente vai trabalhar. Então, não perde. A gente vai ficar com esse trator um pouquinho aqui. porque eu acho que esse trator está fazendo um serviço legal na fazenda. Quem sabe, mais pra frente, quando sobra dinheiro, a gente compra ele também, mano. É que suave. Também gosto muito desse trator. Vamos ficando rico. Foi tudo milho. Vamos ficando milionário, galera. Eu acho que a Clézio vai ter que fazer no princípio a nós esse trator aí, mano, porque eu já usei bastante ele, né? Já está usado. Não sei nem se era trator de amostra, né? Cara, será que vai dar certo para me descarregar aí, Stérico? Eu acho que eu já descarreguei ela aqui, Renato. Já? Eu acho. Olha, a minha está aqui com o motor fundido, né, que é o Stérico. Verdade. Quantos litros que tem aí? O motor do meu Dodge Ram está aqui, a parada aqui de como não dá para fazer. Ô, Flaminho, o que você fez com o Dodge Ram dele, homem? Não, porque eu não fiz nada assim. O que ele já foi descarregar e ela está colocando no meu carro? Eu não fiz nada, não. Os homens acabando com tudo, homem. Eu vou fazer o seguinte, então, mano. Deixa eu ver certinho. É o Armazém 3, tá? O Armazém 3 é onde mais está pagando. Onde que fica esse Armazém 3? Vamos ver. Vocês sabem de coro, né, que fica o Armazém 3? Cara, fica lá onde que não é da última vez, lembra? Até que você errou o caminho. Até que errou o caminho. Ah, lá no fundão. Você vai ter que fazer umas manobras aí, Renato. Ir para frente. Jogar a bundinha para trás. Está ali, para a serraria lá. Isso. Ah, eu vou ir pelo asfalto. O caminho que eu sei, eu não sigo reto. Velho. Agora, contorce para o outro lado do trator. Contorce para o outro lado do trator. Para ele jogar traseiro para o outro lado. Agora, vira o cano dela. Essas coisas de traseiro, o Renan gosta de fazer. Aí, ó. O Renan gosta? Eu não gosto nada, não. Pô, está louco? Estou pondo palavras na minha boca onde não tem. Renan adora essas coisas. Está colocando as coisas na boca do Renan, Fabinho? Para, pô. Não, não estou colocando nada, não, rapaz. Eu estou indo trabalhar. Ó, galera. Vou ser a espelha aqui e vou para lá, tá? Tem um pessoal meio diferente aí que está falando que não é para mim trocar o Fenty, não. Que é não sei o que, não sei o que lá mais. O Fenty, não. Na verdade, o T9. Galera, eu vou pegar o Clézinho, mano. Porque é um trator diferente que eu quase nunca tive, tá ligado? Então, sei lá. Eu quero ter novas experiências, né, galera? Vamos usar ele. Logo, logo a gente troca, mano. E outra coisa. Eu acho que a galera sabe que não é de hoje. Mano, eu estava vendo. Você acredita que já ia fazer um ano que eu queria ter o T9 e depois disso nunca mais consegui ter ele? Caraca. Um ano já. Até porque alguém vendeu quando você teve, né? É, safado. Falando no Cléz, cadê esse cara aí, ele, mano? Não dá, a gente está por aí, não. Ah, está para trás aqui. Você até engatou a plantadeira no jeito? Eu já vou deixar ele no jeito que eu estou trabalhando. Está descarregando no silo aqui lá, viu? Martinho, eu estou indo aqui no asfalto, mano. Eu vou pegar em direção, então, para ir lá no armazém 3, tá? E eu vou te falar para você, viu, mano? Eu gostei dessa parceria com a Cléz, cara. Deveria ter mais marca, pois nós parceria com nós, né? Nossa, mano, só uma parceria assim não é todo dia que consegue. É novidade aí, com a Cléz, né? Nossa, a parceria dessa é brava, mano. Está louco. Já vamos pegar a plantadeira aí, já? Ah, mano, é o serviço que eu tenho para fazer hoje. Eu vou meter ficha, velho. Só vai, eu vou dar uma limpadinha nela, vou deixar ela bonitinha para trabalhar. Minha DB60 ali, do T9 ali. Porque eu utilizo o T9. Quebrou tudo. Não, rapaz, perca eu não sei se é aqui agora, se é no vizinho de cima. É meio complicado, né, mano? É um apartamento. Você não sabe se é aí, olha no vizinho, né? O vizinho quebrou tudo. Eu posso estar sendo roubado dessa hora e não sei. Já vou passar uma aguinha nela, né, rapaziada? Para ir no steel. Eu passei da entrada. Ah, tá. Aqui. Lembrei agora do que é. Aquele dia a gente veio para o interior, né? Verdade, a gente foi para a estrada de terra. Agora aqui já vai ser um esquema mais diferente. Aqui é o quê? Partilizante líquido? Acho que é. Isso, partilizante líquido. DB. Eu não vou precisar. Nossa, está nessa escana aqui, mano. Tá bonita demais, né, mano? Não, coisa mais linda, azul, mano. Ah, Staly. Antes que o pessoal estranhe, Crazy, porque a sua resolução está assim, baixa, rapaziada. Lembrando, eu não estou em casa, tá? Eu estou, digamos que, de viagem. Entre aspas, né? Mas, enfim, eu não estou em casa, tá, gente? Aproveitando o gatilho da escana, rapaziada. Tem uma escana nova que está no modhub aí, mano. Quem gosta da escana aí e fica perguntando se serve no console, baixa aí que sai uma, galera. Aproveita, corre lá. Agora tem um escana no console aí para a galera aí. Vocês correm bastante, tá, galera? Porque provavelmente tem uns mods que estão entrando no jogo, no modhub que eu vi. E depois de um tempo eles estão saindo, tá, rapaziada? Por algumas intrigas. Então, corre lá, baixa o teu, tá ligado? E se você baixar, você não perde ele, mano. Nossa, eu lembro que teve uma vez antes de uma gravação, Stalin. Olha aí, ó. Nós baixamos o mod e 10 minutos depois ele sumiu. Olha aí, ó. Comia junto com o queizão aqui, ó. Eita, rapaz. O que que sumiu? Lembra que uma vez nós baixamos o mod antes de gravar e depois o Renan queria baixar e já sumiu? É, some, mano, some. O pessoal tem umas intriguinhas, mano. Ih, eu achei que tinha semente aqui, não tem mais. Olha o dinheiro, olha o dinheiro. Então, é isso que eu ia falar, mano. A minha plantadeira eu acho que está com 40% de semente só, mano. Por aí. Será que dá para fazer o plantio, mano? É três panderas gigantes, né? Vamos tentar, mano. Vamos fazer com o que a gente tem por enquanto. Se faltar, a gente vai lá e busca, tá ligado? Tá. Deixa eu ver se tem semente na pandeira pequena. Olha lá. Dá um grau lá para nós. Olha, o Fabinho vendeu o dinheiro para nós. Vendeu o dinheiro, não tem como. Não, mas 75 mil a receita das colheitas, mano, foi um saldo bacana, cara. Foi, foi. É, tem semente, mas bem pouquinho, galera. Aqui, não é mentira. Inclusive, mas essa plantadeira, não sei se ela é nossa, mas se for, nós deveria vendê-la depois. Eu arguei os eixos aqui. Eu vou ficar parado aí agora. É, está dando um lag no servidor aqui. Eu posso ir agora. Bom, eu acho que o que resta para nós, Ana, é planejar aqui certinho, ver se não precisa jogar com o cara no campo. Chega aí, vamos ver. Planejar certinho, né, porque a gente vai fazer um esquema da hora. Não, não precisa não. Só precisa de rolagem. É, rolagem é um bagulho no farm que deveria ter como até desativar. Não faz sentido, oi? A partir de hoje eu quero fazer uma parada um pouco diferente, mano. Ah. Mano, eu sempre estava doidão jogando. Eu quero começar de fazer agora sim, simulando, para ver como é que vai ser. Pelo que eu apoio da galera, igual eu fazia um tempo atrás aí. Tipo, bem naquela pegadinha mesmo, sabe? Peraí. Tem que bloquear. É para dar risada, será? É. Eu não sei, né? Eu estou simulando. Não é impossível, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Mas sei não, Staley. Você acha que ele consegue? Eu acho que não consegue. Ah, eu não vou duvidar, não. Eu acho que sim. Eu até vou ligar o pisco aqui, ó. Simulando, simulando, eu acho que é meio que muito sério, né, Fabinho? Eu vou dizer que você vai conseguir jogar mais sério, vai. É, verdade. Simulando um pouco mais de loucura. Calma lá, rapaz. Beleza. Aí é a vibe dele, galera. Agora eu concordo com ele. Mas, Ana, olhando bem certinho aqui, Renan, acho que vai dar certo sim, rapaziada. Não perde que vai ter umas coisas bem diferenciadas aí. Vai ter... A gente vai mexendo nesses locais aqui também. Tem muita gente que é esperta, que eu tenho certeza que sabe o que a gente vai aprontar aqui. Então, é isso. Foi top. E outra coisa que eu pergunto, antes do plantio, você ainda vai negociar certinho lá, né? Tá feito, então, o nosso contrato? Ah, tá feito, já era. Vamos assinar depois? Já era. Só falta eu conversar com o pessoal da Clésia, pegar o tratorzão dele, já era. Então tá, tá feito. Então, rapazada. Deixa que a Leicão Panazer nem te tá pronta aqui, ó. Fabinho foi lá, já tá vindo também. Isso. Vai pegar o tratorzão novo dele, provavelmente ele vai querer estrear agora na plantadeira. Vamos. É isso aí, rapazada. Deixa o Leicão, falou, fico com Deus. Pui! É, galera, é isso aí, mais um vídeo pra vocês. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e, mano, o YouTube tá bem bugado. Então, quem perdeu os últimos episódios, por favor, assiste, que é uma forma de ajudar a gente aí, galera. Beleza? Então é nóis, solta o like e até o próximo episódio. Valeu, foi ótimo, falou, fui! É isso aí, galera, vou ficando por aqui também. Abração pra vocês, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e falou!